Eu fui comprar uma bala de café. Com 9, 10 anos, eu saí e fui no quiosque de fora do mercado. E no quiosque um rapaz falou pra mim assim, pra você não tenho bala, só de 38. Meu nome é Ivan Santos, eu sou concursado de 2022 do Ministério Público e trabalho na superintensão de informática. Sobre a representatividade negra, eu acredito que é importante dar um dado importante do IBGE que diz que 56% da população se autodeclarou negra em 2018. Isso com os predos e pardos. Eu acho que é um dado fundamental porque aqui começa o Brasil entender quem ele é. O Brasil dizer de fato que ele é negro. E essa população, é interessante que essa população está subestimada. porque a gente não consegue enxergar os negros nos outros âmbitos, a não ser nos lugares e nos papéis menores, não de liderança. Começa dentro de casa. Quando meu pai reproduz uma fala de minha avó, que diz assim, que ela dizia pra ele, você é preto e você é pobre, você não pode ser burro. Essa é uma frase que dentro dela traz uma identidade, porque minha avó dizia pra meu pai, você é preto. Meu pai nunca disse essa frase pra mim, mas meu pai repetia essa frase várias vezes. Então, ao não dizer diretamente pra mim, ele dizia pra mim, você é preto, você é pobre, você também não pode ser burro. Na faculdade, fazendo psicologia, na área de ciências sociais, eu fui encontrando outros corpos negros. E entender esses outros corpos negros foi fundamental também. Foi entender que os outros corpos também passeiam por outros lugares que não estavam postos. Na minha época que eu fiz faculdade, não tinha cotas. Hoje eu enxergo o quão fundamental é cotas no Brasil. Eram uns poucos negros. No curso de psicologia, nós tínhamos três negros, de um curso de 50 pessoas. Pouquíssimos negros. E ao encontrar, debater sobre esse assunto, a primeira percepção que eu tive foi o cabelo. O cabelo negro, ele é uma coisa que traz sempre a questão da identidade. E naquela época, há 30 anos atrás, eu não tinha referências de pessoas negras e de cabelo. De cabelo grande. É interessante como esse é um lugar comum entre a percepção de negro, entre a auto-percepção de negro. O cabelo. Foi quando, outro lugar que eu me percebi negro, foi quando eu estava na vitrine de uma dessas lojas grandes de multimarcas. E eu percebi pela primeira vez um manequim preto. E eu não sabia que isso era importante para mim, porque eu já era psicólogo, já era formado. Isso para mim, achava que isso não reverberava em mim. Mas caiu uma lágrima do meu olho, quando eu vi um manequim negro. Porque eu não entendia o quanto isso era importante. Primeira vez que eu vi uma criança num pacotinho de fralda, uma criança negra, eu fiquei muito emocionada. E eu entendo que a sociedade que está sendo criada agora, os meus sobrinhos, as novas crianças negras, elas vão ter oportunidade de brincar com barbies negras. E hoje eu enxergo que essa nova geração que está sendo criada, ela vai encontrar uma possibilidade de ser representada ali. São os pequenos detalhes, são pequenas dores, pequenos silenciamentos que a gente não consegue perceber. A gente não consegue identificar, muito mais quem está no outro lado. Então assim, ou eles estão servindo um cafezinho, ou eles estão como segurança. E é importante também frisar que essas pessoas, elas enxergam em mim uma representatividade negra. Porque de fato eu estou acessando um lugar que muitos deles, os filhos, não puderam acessar.